Fala galera rapabinária chegamos a mais um vídeo de F1 Manager 23 aqui no canal não para velho a gente tá aqui não trem bala gravando aqui para vocês não ficarem sem vídeo espero que os vídeos estejam dando certo tô olhando o áudio aqui tá tudo funcionando porque se tiver um erro cinco para trás aí tão errado né mas vamos lá galera chama a família aí senta confortável pega aquela pipoquinha vai deixando like né vai deixando o comentário fortalecendo e sejam bem-vindos ao GP da Hungria húngaro ring pista clássica boa nós estamos com 60 pontos sim 60 pontos com a Williams pensa no gerente no manager no engenheiro no dono né no cara que tá com sorte aqui beleza beleza o Alex o álbum né o Alexandre álbum até alexandra Alexandre dá vontade de falar né o Alexandre álbum com 51 pontos né e o Drugo com 9 pontos sim 9 pontos indo muito bem o que aconteceu aqui só esse rompe uma bronca da diretoria né eles perderam se ficar bem chateado do tempo deixar a equipe no negativo mas foi por algo bom né algo que daqui a pouco a gente vai ter que fazer novamente com o Drugo né porque o Drugo tá com carro de merda tá todo quebrado tá precisando de carro e eu até esse carro do 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 álbum eu não sei se ele vai aguentar por tanto tempo cara a gente tem muita prova ainda nós corremos aqui uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze onze provas agora a gente vai ter não sei o total de pistas galera um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze cara só que até aqui a gente pegou usou dois motores né é bem possível que talvez no final a gente precisa de mais um eu vou tentar levar cagado mesmo esse motor vamos ver cara mas olha difícil né cara difícil é muito prova e o carro tá extremamente ruim tá então tirando isso galera tá tudo certo tá chegaram já algumas peças o desenvolvimento aqui o último que falta são esses três né para finalizar aí a última série de de desenvolvimentos os carros estão com seus devidos suas devidas peças todas estão com as pressas novas né que chegaram inclusive as adianteira e traseira que o carro do Drugo não tinha só que também com o motorzinho fraco vai ficar difícil ele andar bem né cara mas vamos lá e vamos analisar os carros agora aí é o pepino a pista é uma merda para gente tá precisa de velocidade baixa e velocidade média tá galera então é vai ser mais um gp suado difícil dolorido sofrido qualificação na hungria vamos ver se a gente vai conseguir o o acerto perfeito no drugo de novo né o do álbum conseguiu do drugo demorou um pouco mais é aquele esquema de pneu duro médio e macio né no que eu nunca é dois que três a gente não vai bem com pneu duro também possível que a gente não passe nem porque dois mas se a gente passava ficar muito feliz a pista aqui não tá boa né o álbum não foi bem cara eu vou ter que sair de novo com o mesmo pneu galera eu vou passar vergonha aqui será sofrimento essa pista cara sofrimento essa pista baixar um pouco aqui galera tá pegando um retornozinha vamos entrar nos boxes aqui se a gente não for porque dois a gente vai lutar muito cara tá para conseguir né vamos lá vamos vamos trocar agora inverter ó é só um pneu mesmo ó aqui tá certo cem por cento e aqui acerto cem por cento conseguimos de novo e bom conseguimos em cima da hora agora tem que esperar aquele momento né bom eu acho que vou esperar o final eu tô com medo de queimar isso aqui o drogo vai na frente bem que tá com o melhor tempo e o álbum foi mal para caramba olha cara tá perto né não tá perto do como eu tenho que pegar um bom momento galera um bom momento para sair essa pista trava tudo cara o pessoal saindo agora tá virando uma bagunça isso aqui né o pessoal já nem sai mais no final né então fica difícil eu acho que ali nos quatro minutos vai dar boa daqui a pouco galera acho que agora o que começar a sair a gente a gente sai beleza vamos juntos é para fazer um que dois bom o péres tá saindo para está saindo e ficamos longe ficamos longe a droga era para ficar mais perto a ver se vai dar boa saindo uma galera deu merda deu merda porra algo engano o péres não pior que o péres conseguiu ainda né bom o álbum não foi atrapalhado só o drogo e agora acho que foi hein agora acho que foi tá fazendo verde o drogo tá fazendo verde também drogo melhor um pouquinho e o álbum dessa no terceiro foi bem atrapalhado bem no cantinho da curva né E aí galera vamos ver o que vai dar eu acho que essa é uma distância boa né dá para puxar na reta não fica tão colada ali também tem ar sujo né e o Verstappen vai ferrar gente não ferrou boa vez para o álbum chegando de leve um 15 eu não lembro como é ponto foi a última né a última eu não lembro quanto foi que a gente fez deixa eu dar uma olhada aqui quanto que deu ali a gente não foi para até o final né agora eu não vou lembrar eu não vou lembrar não sei se é boa ou se é ruim um 15 eu acho que não é ruim não sabe eu acho dá um ponto quatro lá rapaz do céu tomou um pau ali mano né pelo menos é de Red Bull tá é de Red Bull vamos lá vamos preparar de novo eles já estão com o mesmo pneu vai gastar esse pneuzinho aí vai sobrar dois para corrida e a tem mais um amarelo galera não vou usar esse amarelo não apostei que eles vão passar aí guarda dois amarelinhos e mais os vermelhos aí para a gente fazer uma estratégia boa não vou usar gastou muito pouco tá não vou usar não vamos guardar para não forçar pneu para não forçar motor também o que doisinho bem feita e já tô feliz eu vou sair por último lá galera dessa vez lá pelos três minutos o Pérez não vai enganar a gente mais hein e de novo Drugo sai na frente do ó Pérez querendo enganar o Pérez querendo enganar galera Pérez querendo enganar agora sim agora a gente espera alguém para sair aí aí eu tô abrindo volta e olha eu vim te falar que acho que agora é um bom momento é é bom tá bom tá bom tá bom tá bom vamos ver eu acho que vai dar boa acho que vai dar boa agora tá Drugo só que ficou sem nenhuma ajuda já era para o Drugo dar uma puxada no alvo o Stroll tá vindo rápido é isso mesmo não não tá vindo rápido não vamos lá galera vamos lá vamos lá está indo o Gasly para ferrar geral vai ferrar o Leclerc e o Huckenberg quer ver não ferrou o Drugo boa 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 não ferrou ninguém agora o Leclerc tá sendo puxado pelo Drugo legal hein legal ali ó e finalzinho Drugo não melhorou nada a décimo segundo é isso galera é isso mesmo tá bom vai muita gente de vermelho mas o vermelho no início é acabar muito sabe vamos para cima vamos para cima Drugo também pode atacar em Drugo e agora no início da depois a gente tira o Drugo do ataque né isso tinha complicada chata Alvon já passou um Drugo vindo ali já finalizando mais um agora excelente começaram muito bem Boa boa Alvon começou um animal cara o que que foi isso Drugo estamos com uma Williams na tela e o carro só foi embora quando começou já não tinha mais o Drugo te elogiou tanto cara que que foi isso cara o que que foi isso Drugo vai ter que continuar assim cara só que agora gastou o pneu que tinha né Acabou 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 não pode fazer mais nada agora é isso é isso galera acontece e não era pneu duro né galera bandeira amarela hein e não era pneu duro isso que é pior de tudo tá e muita gente errando né não sei se foi óleo de óleo na pista o que que foi ó vamos ver se ele ficou lá fora esperando a galera voltar boa boa ver se passa o Drugo lá Boa é vamos lá fazer ele chegar em décimo quinto tá galera fazer ele brigar também tá também tá com o carro meio espedaçado né é e a gente não pode forçar muito ele não ele tá aprendendo muita coisa aí o Alvon pode deixar o carro também dá aquela esquentada Drugo já tá passando em Drugo já tá passando em que oportunidade foi a galera tá rodando para caramba mano a galera tá rodando muito eu acho que a galera tá rodando demais quem lembra do Planet Ramp agora e vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá e rapá rapá ai 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 calma cara não fica nervoso jogo para dentro agora para fora para achar doido tá doido tá doido tá doidão mesmo velho caraca olha aí e quando ele encarna e vai passar e já levou já levou olha aí ó o padrão né deixa mais um pouquinho aqui né agora vai abrir asa vamos guardar esse pouquinho aqui também e eu vou esperar abrir asa tudo certinho né e não deixa esquentar pneu não tá vamos lá e como é que tá o Drugo já chegou na galera décimo oitavo tá tem que chegar pelo menos ali até o piaço e vamos ficar de olho aqui no álbum também para não perder isso aqui e vai fazer a mesma coisa agora vai na moralzinha ainda aí na próxima a gente liga isso aqui para dar aquela forçadinha nele tá como é que tá ali tá ficando tá ficando vai ter que acelerar então bora lá bora lá acelera lá gasta aí vamos lá não pode perder isso aí não vamos ver se não perde e abrir asa né galera se não já era e aí já vai conseguir abrir e aí já conseguiu abrir fechou vou tentar o máximo jogar ele para frente ali Drugo já passou em Drugo passou ali por dentro e aí eu vi eu vi e isso foi na curva na frenagem olha agressivo agressivo o álbum indo acho que o álbum obra de novo consegue pegar e abrir mais uma vez asa mas depois vai ficar né galera essa aqui é a galera do top 10 aí né depois a gente tem que deixar ele meio na moral mesmo sabe a gente sabe que não vai dar para fazer muita coisa né e já foi muito combustível hein já foi muito combustível Drugo aqui a gente consegue dar uma forçada aqui tá Drugo tá em alta não vai em média Drugo vai em média senão eu não sei se teu carro aguenta até a parada tá Alonso passou o álbum onde a gente tem que chegar até o piastre tá e agora o álbum vai dar aquela quedinha básica né galera a gente no nosso carro não vai aí não adianta né isso olha para o álbum e esquece o Drugo coitado a equipe tá esquecendo a parada de boxe tá cagando com ele e eu vou lá ainda faço isso boa Drugo já fez a lição de casa tá Drugo tá em agora na posição que ele tem que estar tá bom álbum com sete oito e vai ter que achar alguém aí para ir atrás agora quem que ele vai conseguir ir atrás cara tomou mais uma cara estão limpando ele até o top 10 ali tem uma vaga boa para ficar ali né aí tem que esperar uma oportunidade alguém bater alguma coisa né a gente não tá conseguindo brigar com essa galera aí tá ó vai ter que brigar com o Albu, com o Conca, sabe ainda tá agressividade alta ainda como tá a moral dele, tá boa Drugo já voltou, já tá com tudo, tá feliz tá galudo isso Drugo deixa ele abrir a asa, não abriu a asa boa, agora vamos gastar um pouquinho só para sair mais de perto dele tá só mais um pouquinho para sair de perto dele ah é o Magnussen, aí veio com tudo, aí não teve jeito aí veio com tudo né Drugo mas vamos lá, a gente tem que brigar por essa posição cara a gente tem que brigar por essa posição como encheu agora né, será que eu deixo, acho que eu vou deixar né deixa encher, vamos atrás ali do vou contar, 09 quase ficando vamos tentar abrir, vai, vamos tentar abrir um pouco vamos ver se a gente consegue com a alma abrir um pouco dele 091 o Magnussen passou mas vai ser bom que o Magnussen pode levar ele, tá o Magnussen pode levar ele para frente, tá o Albon tá forçando bastante aqui tudo que dá, tudão o Albon tá em agressividade alta ainda aí deu consegui abrir um e meio, tá não é muita coisa, mas consegui abrir um pouquinho ali, tá e o Drugo com o Magnussen tá conseguindo chegar na galera da frente ali, tá isso é bom, tá isso é bom, beleza temperatura subindo um pouco o Albon tá chegando de novo e já chegou aí não adianta mais ficar gastando pneu aí, tá aí chegou, aí já era, não temos mais energia guardar aí pro pneu duro e muita gente vai botar o pneu vermelho agora na próxima troca a gente vai botar no final, tá galera no final Drugo vindo pra passar o Bottas Deveria já tá mais longe do Drugo, 6 segundos essa é a galera pra ele dar o bônus de final de corrida, né mas ele tá indo bem, né cara, vamos falar, tirando aquela rodada lá ele tá indo bem, cara eu sinceramente não sei o que aconteceu nossa, o Conchegou forte ali, cara o Conchegou muito forte ver se agora a gente consegue junto com ele ali qualquer coisa a gente puxa ele até antes pra botar o pneu duro não pode deixar abrir isso, chega junto um tirou o pé, o outro tira aí, aí, aí boa, boa, boa passou, passou o que ele fez, cara o Conchegou alguma coisa que errou ali bem, o Alex Albon participou caraca é que tem dois, dois DRS, né entendi, entendi ele vai tirar o pé agora, ó não, não tirou não, né quer, não tem que tirar não é uma volta, né tá na corrida vamos ver agora se o Drugo passa aí, né passa, Drugão vai lá, vai lá Drugo acaba de entrar na janela de box beleza gastar esse restinho que ele tem sai, passou vamos ver se o Albon consegue gastar um pouco de energia pra o Albon tirar ele ali da galera vamos ver se a gente consegue vai ser difícil vai ser difícil o Con entrou, hein 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 estou forçando tudo aqui com o Albon beleza, vai entrar acho que na próxima aí, hein já podia entrar nessa na verdade eu vou botar na próxima pra galera não errar os boxes, tá pra dar tempo pra esse filho da mãe pensar um pouco, tá é nessa aqui que o Drugo tem que entrar senão vai arrebentar o carro dele agora é pneu duro isso bora lá vai pra parada agora e o Albon vai ter que parar na outra, tá o Drugo para nessa e o Albon já para na próxima agora, tá que também não vai aguentar se continuar desse jeito Drugo foi vamos ver se o time está de marcação com ele 12 e 7 boa está logo atrás do Bostas ali vamos ver o Albon porra, tá perdeu um pouquinho mas tá bom colou no Col e vamos embora vamos recuperar isso aí agora deixa eu ver se consigo dar alguma ajuda pra alguém o Bostas ali podia chegar no Bostas Dudu tenta chegar no Bostas vamos ver vamos ver gastar a última acelerada deu está aquecendo o pneu ainda né aí dá pra dar uma forçadinha já tiro o gancho do do Tsunoda que estava na cola mas eu acho que o Bostas está de vermelho né não, o Bostas está de amarelo entendi o Albon o Ocon está de vermelho Albon está conseguindo chegar no Ocon de vermelho cara porra é aquela aquelas aquelas loucuras que dá no Albon que eu não consigo entender sabe que eu falei pra vocês sabe ele faz os negócios meio absurdos assim cara do nada que é bom né não estou reclamando olha aí ó aí eu liguei agora ele ligou o Turbão o outro lá vamos ver é nem adianta que ele já ligou tudão lá agora já é agora a gente não pega mais vamos nesse ritmo só aí tá bom os dois estão vindo bem ficar nessa média de temperatura aí de 90 95 Drugo chegou lá né tem mais uma galera na frente dele tudo pode acontecer corrida chatinha e complicada né a gente está fazendo um ponto com o Albon Drugo deu uma desanimadinha colou hein colou hein colou hein colou tem que passar foi por fora aaaah aaaah Drugo se tivemos um acidente na pista e lá vamos nós entrando na curva 1 não tem muito espaço sobrando ali não não deu nada não deu nada só roda com roda tá beleza beleza acho que nem punição vai dar não deu nada não deu nada porra Drugo mas não faz mais essa cara não faz mais essa pra mim tá me matando do coração cara porra não nenhum dano tá nenhum dano tá só que tomou 1.4 tá e ele não tá ele não tá agressivo ele ficou agora chateado né ficou chateado com o que aconteceu ver se dá mais uma acelerada ali e vai pro pau cara vai pro pau mano rebenta ele lá porra tem um vermelho indo vai lá vai e passa porra o álbum tá segurando cara tá indo bem com o pneu aqui o procon tá de vermelho deve tá com algum problema tá conseguindo segurar a distância Drugo passou o bot acho que podemos dar uma olhada aí isso foi na curva 1 é fica fica esperto fica esperto vamos lá Drugão toca o pau agora toca o pau nisso aí vamos vamos já abriu já abriu já abriu já abriu 1.2 isso toca o pau vamos embora vamos pra frente aquele momento que é teu bora lá se anima de novo aí tem que botar um pouco de energia vai ter que botar um pouco de energia nele lá se não vai zerar de novo não tem problema mas pelo menos abriu um pouquinho mais 1.7 bandeira amarela quem foi Alonso Alonso gira na curva e segura galera podia segurar mais né Alonso de pneu vermelho hein porra Alonso tá errando o negócio tá feio aí cara e o Albon chegou hein Albon você podia dar uma carregada aí carrega carrega pra gente ter um pneuzão vermelho depois carrega aí cara vai na moral tá bem cara dá uma carregada aí mas não tanto né não tanto isso assim ficou bom chega de novo dá mais uma carregada isso e aí a gente tora o pau daqui a pouco vamos lá vai dar vai dar vai dar agora ele vai encher o carro agora hein boa agora pode passar que a gente consegue abrir tá o Drugo tá tem que dar uma seguradinha no Drugo tá como é que tá o Drugo lá abriu bem décimo quarto tá bom é isso que a gente precisa de um cara que não bata não quebra e que nos dê bônus tá é o que a gente quer nesse momento é o que o Drugo pode oferecer tá bom e o Albon passou tá o Albon meteu ali foi embora cara tá do lado lado a lado brigando era até bom não passar porque agora você vai nessa você vai nessa e vai e a gente vai embora vamos lá Albon ah vai dizer que ele que abriu asa vai dizer que ele que abriu asa Albon porra não então segura tudo de novo segura tudo de novo segura tudo de novo e agora vamos lá botas rodou o Ocon entrou tá vamos tentar passar o Ocon agora no Overcut tá vamos gastar tudo que a gente tem aqui tá ele já gastou o pneu vermelho dele não esse tipo aqui não aqui vamos lá vamos forçar um pouquinho tá momento bem perigoso aí pro Albon a gente precisa dele tá mas o Albon tem que tentar ir bem agora o máximo possível Drugo vindo bem lá deu 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 e deu deu até gastou mais pneu que o Drugo o Ocon ficou bem pra trás o Ocon ficou bem pra trás tem que tirar o P aí né meu amigo a bom a bom você quer ficar segurando lá é isso galera com o Muxivo a gente tá deixando agora é só esperar a hora de parada vamos pegar um vermelho no final tá o 13º ali na frente o Albon tá ali com 6 segundos do Gasly que vai vir forte também o pessoal começou a parar estão descendo bem parecidos os dois e passou ali o Alonso passou o Albon Gasly parou também agora a gente vê a total distância 16 mas lembrando que a gente vai colocar um pneuzinho bom tá baixou muito aqui devrisco um problema de box Hamilton fritando o pneu e foi para os boxes os dois não estão economizando muito começa a chegar perto ali da entrada eu acho que o Albon vai ter que parar antes gastei muito galera pneu do Albon vou ter que tirar um pouco do agressivo também vamos ver se ele consegue dar uma segurada nesse pneu os dois estão bem próximos de parar mas o Albon se colocar o pneu vermelho ele vai chegar com o pneu acabado acho que vou meter o pneu amarelo no Albon eu vou botar o pneu amarelo no Albon galera que eu consigo forçar ainda tá vai fazer mais essa próxima vai botar o pneu amarelo é isso que a gente vai fazer tem um pneu amarelo novo aqui tá a gente vai fazer isso porque daí a gente tem um amarelão que a gente pode botar agressivo até o final o vermelho não vai adiantar nada o Drugo vai conseguir fazer um vermelhinho no final tentar roubar a volta rápida da galera beleza tem muito tempo de corrida ainda estamos bem para trás bem para trás cara pegou a C até quase dizer que a gente demorou para parar esse pneu duro é uma bosta Drugo vai parar certinho tá aí vem de pneu vermelho depois como é que a gente vai estar de pneu dá para agressivar tá agora dá para agressivar e dá para pisar gastar um pouco de combustível vamos lá tem que chegar na turma lá da frente tá tem que ver agora como é que vai ser a parada também Norris passando ele tem que chegar no Norris hein vamos ver ali o Norris está de pneu duro e na frente também é pneu duro tá a gente botou um bom pneu para o final vamos ver se vai vai conseguir né a gente vai conseguir fazer a diferença 3 segundos também já tem quase ah um parou já beleza aí agora tem dois bem próximos e tem o lá na frente que estava do lado dele né vamos ver magnus com problema de box drugão tá onde drugão tem que chegar drugão seis segundos hein deixa eu colocar aqui pra gente dar uma forçadinha ui que susto cara ah não álbum porra álbum que corrida azarada cara volta volta vamos ver se já vai voltar porra cara que dia azarado mano porra nada tá dando certo pra equipe hoje cara vai na tua aí cara eu não vou forçar mais nada eu vou deixar assim e vou botar no alto tá aí o que ele conseguir fazer a gente vai no final lá não eu não tô querendo desistir de tudo mas mas não adianta a gente tá apertando o carro tá errando cara não adianta nem o drugo tá chegando cara nem o drugo tá chegando no porra como é que o drugo não tá chegando com esse pneu 19 não tá nem fazendo muita coisa tá merda nosso carro os dois com acerto perfeito cara tá uma bosta é capaz da gente nem conseguir pontuar cara meu tempo de volta agora agora só um milagre tá galera agora só um milagre milagre do safety car e botar um pneu vermelho aí tá que as vezes acontece tá tirando um segundo pelo menos o álbum aí vai ficar em décimo primeiro não vai adiantar muita coisa já vai ficar com o pneu igual o drugo não tá conseguindo fazer nada 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 pneuzão do drugo vem certinho a cagada do álbum acabar ferrando a gente a gente ia ter um pneu bom final aí ele fez aquela merda lá vamos lá vamos tentar fazer o o drugo chegar próximo do Norris lá três segundos vai chegar o álbum que tá não tá conseguindo chegar ali no e lembrando que o magnus agora tá de pneu vermelho tá agora não tá melhorando não agora não tá bem não quando tava agressivo eu não sei se eu deixo pra parte final deixa eu ver quanto que tira de agressivo é que o álbum agora tirou o pé né então não dá pra ver tirou o pé pro leclerc agora foi quase dois segundos né chegou lá boa deixa padrão vamos ver se ele se alima ali com ele e consegue alguma coisa mais pro final a gente precisa de pneu pro final galera tá pneu do álbum já vai chegar cagado no final drogo tá deixando passar galera agora vai tirar o pé lá ó aí a gente vai junto cola lá e para o sul norte vai pra décimo quarto cola lá cola lá drogão cola lá e abre asa e isso não deixou passar boa e tá aí o drogo tá aí recuperou um pouco a alma a gente tá um pouco triste era pra ter conseguido aquele ponto pneu duro não anda a gente tem que botar isso na cabeça às vezes vocês me perseguem dizendo por que que eu não gosto de andar de pneu duro porque carro ruim não anda de pneu duro tá carro que tem que tá muito muito bem equilibrado pra andar bem de pneu duro tá aí vai abrir asa lá estão brigando lá na frente drogo passou isso é bom drogo passou lá vai abrir mantém drogão mantém agora vai de boa foca aí até o final deixa eu ver como é que tá o pneu do álbum vai dar também o álbum tem cinco segundos agora só um milagrezinho um erro deles aí mas vamos tentar brigar com esse cara aqui ó tá vamos tentar ver se a gente consegue abrir desse cara aqui e se bobear vai ser a próxima tem que usar tudo aqui galera ó ficou 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 vamos usar tudo aqui ó ficou ficou então agora é a hora tá ele tirou pro Vestapen a gente vai tirar o pé pro Vestapen lá na frente agora tá o drogo não adianta fazer muita coisa que ele tá com 48 segundos tá então o drogo já praticamente entregou aí já não tem mais o que fazer tá boa 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 vai junto vai junto muito bom agora fez uma boa volta o álbum fez uma boa volta pena que vai acabar a corrida né mas vai fazer uma boa volta ó fez um 19 e 7 devia tá fazendo o tempo todo né última volta taca tudo aí vamos pôs ok copia drogo tá na moralzinha não tem que fazer mais nada só segurar mesmo tá de boa entrega o carro o álbum indo com tudo pra cima não vai adiantar nada também e perdemos às vezes é problema de equipe eles tentaram eu acho que hoje hoje nada deu certo né infelizmente hoje nada deu certo corrida difícil cara difícil difícil mas galera vamos lembrar a pista não bate com a gente tá e a gente tá de Williams tá pessoal apesar das vezes a gente fazer bons resultados a gente espera né aquele safety car aquele momento a pista são várias coisas que tem que né estar de acordo né senão não vai ai ai não fizemos ponto é isso galera finalizamos o vídeo aí um pouco triste cabisbaixo faz parte vamos reerguer essa equipe vamos com tudo fiz o meu melhor infelizmente o nosso melhor às vezes não é suficiente galera Rafa B vai ficando por aqui até a próxima fique com Deus aquele abraço tamo junto vamos com tudo aí fui até a próxima tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho